errou ninguém acertou aí agora sim mano o golzinho tá bom hein mano ó o golzinho tá bonitão vai falar que não véi 15% só ele abastecer e meu Deus do céu mano já bati o gol véi vambora pô já bati o gol mano de novo véi e vai para casa do caramba véi tá doido é que ele é muito difícil de virar véi ele vem de virar certinho ele vira meio que sei lá como se você tivesse um carro de papel mano ele não vira tá ligado não sei se entender né mano ele vira mas não vira daquele jeito que tinha que ser virado e ai na contramão irmão porra tá de brincadeira aí véi na contramão ou seu animal porra não tá de boa tá de boa vai lá porra véi vai irmão cara abastecer meu carro tio rapaz os cara saem tirando o filme véi vai aí vai Olha a bagunça que tá isso aqui, mano Olha isso, velho Meu Deus do céu, velho Tá fazendo um bagulho aqui, mano Você tem como consertar o carro dele não, mecânico? Aqui, esse aqui, branco aqui Conserta tudo aí, conserta tudo aí Aí, dá pra consertar agora, mecânico, pode ir Tá aqui pariu, hein, mole Para de dar tempo, filho de rabinha Tá vendendo o carro não, porra Tá vendendo o golzinho branco aí, dois Conserta aí, mecânico, aqui, ó Vambora, vambora, caralho, meia hora só pra... Ah, não, mano, meu Deus, eu acabei de consertar de novo o carro, velho Ah, vai pra casa do carão, vai ficar assim, mano Depois eu conserto isso aqui, vamos vender aquele troço lá logo Aquele minério Tá doido, mano, acabei meia hora pra consertar o carro Quebrei de novo, ó Mano, é nessas ruas aqui de cima, velho Eu não sei quem é ali, não Mas é nas ruas de cima ali, velho Não vai dar ruim aqui, não, né Eu vazei Ixi, já meteram o louco no carro ali, mano O carro tá caído ali no chão, velho Aquele ali já era Tá vendo que a gente já meteu o pé É nessa reta aqui, ó, acho É, acho que é aqui nessa retinha mesmo, é Ali naquele quadradinho Nossa, que carrinho ruim de fazer curva, hein Fui lá pra botar gasolina Tá vendo um cara botou 36% só da gasolina, mano Foi eu Foi eu, mano Por que que não botaram mais? Por que que eu não coloquei mais, velho É só eu chegar aqui que ele vai vender Mano, tá muito ruim pra andar, velho Por que? Ganhei 1.044 Não, ganhei 5.000 reais, velho 5.000 reais Hum, não é o dinheiro ruim não, tá ligado 5.000 reais Ah, foi bem, velho É por causa do ouro que eu peguei também, né 5.000 ali foi por causa do ouro, velho Quase que o cara bate no meu carro, mano Se ele bate, ele ia apagar, velho Com certo Ele vem atrás, ele vai querer reclamar de alguma coisa, vamos ver Ah, mano, aí você tá de tiração, né, mano Não, eu vou te pegar, velho Eu vou te pegar, seu desgrama Você não vai correr, não, velho Esse cara tá sem turbo Cadê ele, cadê ele, cadê ele O cara já sumiu, mano O cara já sumiu, já, velho Não ganhei a conta no papelzinho, por favor Podia me encarar pra consertar, já que ele ia tá aqui, né Já finaliza, já, mano Tá doido, de novo 5 vezes, velho Pra consertar o carro que eu nem usei direito, velho Depois que terminar, ele conserta o meu carro ali Beleza, beleza 2.000 anos depois Opa, aqui Opa, problema aí Rapaz, mais essa parte aqui, ó Tá mais danificado A porta, o tecedor Exatamente Vamos ver qual é a facada que ele vai dar, mano Tá muito lagado, velho Tá tipo, tá full servidor Aí, velho, mano, do carregamento lá, doido Só eu sei, mano, só eu sei Deu certo, eu tive que resolver os B.A., mano Tive que sair Deu, deu certinho lá, deu certinho a parada Aí sim, mano Valeu, depois eu vou dar uma passada lá no local lá, mano De boa A gente tá de carro agora, tá ligado Dojão aí Pode crer, pode crer, mano Beleza Valeu aí, mano Valeu, valeu Valeu, valeu Pode consertar, mecânico É, completinho Completo, completo Completinho Vai dar 1.300, beleza 1.300? Faça sua conta aí Mano, o que eu gastei já nesse carro, dá uma comprando de novo, velho 11.754 Tá aí no papelzinho Valeu aí pela... Valeu, valeu Esse amassadinho aqui É, na frente eu vou ainda Ah, pode crer Caralho, certa parte por parte, mano Depois do certo eu vou lá Beleza, beleza Tudo alto, vamos botar um raço Aê, minha cara Tudo alto, vamos botar um raço nesse buruzinho aqui Não, tá de boa, tá de boa Ô, irmão, pode chegar o seu carro um pouquinho pra frente aí, irmão Boazinho Tá bom mesmo Tá bom mesmo Você tá doido Olha o carrinho fácil de bater, mano Acosta o carro Acosta o carro, caralho, não vou roubar de novo não, tio Eu vou derrubar da moto, mano Na real Deixa vim Deixa vim, deixa vim, deixa vim Vai, vai, vai Vou encostar o caralho, tiozão Tenta pegar, vai É, é, é Tenta pegar, tenta pegar Vai tomar bala, mano Vai tomar bala Tenta pegar, tenta pegar Tenta pegar, irmão Passa direto aí, seu trouxa Passa direto, vai Vai pegar nós aí, vai Fura nós de bala O cara não vem pegar, irmão Tem que pegar Primeiro, tem que pegar nós Pra tá furando nós de bala Cadê você? Nem tô te vendo mais Nem te vejo mais, irmão Porra Quer pegar bala, não sabe nem correr, mano Tá de brincadeira, tio Nem ali, mas ele sabe onde eu tô, velho Olha isso Ih, não, né Tá de brincadeira, então tem que pegar nós, velho Deixa eu pegar, velho Puta que pariu Aí quebrou, velho Bora, tio, bora, bora, bora Nada, tio Vou, não vou ser roubado, não Tem três mil na mão ali, velho Tem três mil na mão, irmão Três mil na mão, não vou ser roubado, não Cara, você levou um policial, mano Você não viu um policial pra te ajudar, mano Você é doido, velho Tem que entrar em algum beco aí pra esses caras pararem de me seguir, velho Deixa eu passar por aqui Não viu um policial, mano Vou ficar aqui nesse cantinho aqui, ó Já era, tio Aqui ninguém vê mais não, mano Desliguei o carrinho, de boa Lógico, né Que eu dei fuga porque o cara não deu nenhum tiro, mano Se ele dá um tiro ali, mano Eu paro, filho Para e leva Pode levar o que você quiser, mano Mas aí ele não fez nada disso Eu nem vi arma na mão do cara, na real, velho Eu nem cheguei a ver o cara Se o cara tava armado, não Mas Consegui dar uma fuga, mano Deu uma porrada no carro do cara Ah, não Não é aqueles caras de novo, não, né, mano Por favor, não é você, não, né, mano Caraca, que susto Achei que eram os caras, mano Aqui dá pra descer, dá não, dá não Vou voltar Achei que não era nem pra mim tá aqui dentro, mano Mas tive que fugir, né, velho Deixa eu ver por aqui De boa, de boa De boa Não há ninguém Tranquilo, tranquilo, tranquilo Esse pistão é um carro, mano Uma parada é o seguinte, velho Cadê a polícia, velho Cadê a polícia desse local, tio Não vê um, mano É, não vê uma policinha, mano Nada, nada, nada Eu sei que por aqui tem um negócio da polícia aqui, ó Vamos ver se tem alguém ali, vamos ver Ali, ali, a galva da polícia é aqui, ó Vamos lá em aqui e vamos entrar aqui, tá ligado Vamos ver se a polícia tá por aqui, mano Vamos estacionar aqui, ó Mano, às vezes não dá pra virar o carro, velho Eu boto pra direita e não vai, mano É lag, é lag Com certeza que é lag Vamos ver se tem alguém da polícia aqui, mano Ô, seu policial Esse cara não tem pinta de ser policial, não, velho Cadê, 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 não tem polícia aí, não, velho? Alô, sua polícia Alô, alô Tem policial por aí, irmão? Tem policial por aí, velho? Tem policial por aí, velho? Tem policia aí tão vagabundando, mano Pô, aí quebra, hein, velho Nenhum policial, mano É, gás Eu vou ficar ouvindo por aqui, mano Vim aqui na polícia aí Vim na polícia pra tentar, porra Tentar pegar os caras Vou ter que começar a trabalhar aqui Vou tentar aqui Oh, vai lá, mano A polícia não faz nada Boa sorte, ó Porra, hein, na polícia Pra denunciar os caras Não tem polícia, mano Aí quebra, mano Então eu vou fazer o seguinte Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de sexta-feira Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Fui Tchau